Ontem nós falamos aqui sobre anacronismo histórico e como o filtro atual pode interferir na leitura do passado. E aí quem protagonizou uma cena muito parecida com a de ontem foi o coordenador de MBL, o Renan Santos, que ficou revoltadíssimo com a série nova da Netflix sobre Alexandre o Grande. O grande guerreiro, o grande líder dos macedônios e que conquistou uma boa parte do mundo conhecido da época. E aí o Renan Santos escreveu aqui no Twitter ontem indignado, né? Tomar no cu, o cara conquista a porra toda pra um monte de vagabundo mais de dois mil anos depois transformarem ele em gay, sem nenhuma evidência que sustente isso nas fontes primárias. Ou seja, ele ficou revoltado, eu fui assistir a série, comecei a assistir, não me empolgou, mas assisti o comecinho ali que tem a cena que indignou o Renan Santos. Logo no começo ali tem uma cena do Alexandre o Grande ainda em treinamento, ainda jovem, né? Tendo uma relação homoafetiva. E aí o que o Renan Santos alega aqui é que não há evidência nenhuma que sustente que o Alexandre o Grande fosse gay nas fontes primárias. Bem, a questão do anacronismo tem a ver com isso, né? De você, como eu falei ontem, de você tentar adotar um paradigma de uma época pra compreender o passado. Então, imagino que na cabeça do Renan Santos, um guerreiro, um conquistador como o Alexandre o Grande seria muito másculo, né? Seria a imagem do homem viril da contemporaneidade, que já é, na verdade, moldada por valores do cristianismo e pela mentalidade que se devolve na Europa medieval da cavalaria. Então, assim, é o cavaleiro, o guerreiro que vai lutar pela honra da donzela, que vai, sabe, lutar pelo amor da donzela. Então, nesse caso aqui, o Alexandre o Grande possivelmente lutava pelo amor do donzelo. Então, por que era a cultura grega? Era o modo como os gregos entendiam a relação entre homens e mulheres da época, né? Depois, o Renan Santos, ele, vendo a repercussão que teve durante a noite, né? O pessoal comentando isso, muitos historiadores falando sobre isso, muita gente respondendo a essa indignação dele, ele faz um outro tweet, bem mais longo, e aí expondo algumas visões que são correntes sobre a homossexualidade na Grécia Antiga. Então, ele vai lá e tenta pôr nuances que não estão presentes nesse primeiro tweet dele. Mas o fato é que, em muitas cidades e estados da Grécia, aqui a gente fala, por exemplo, Atenas e outras cidades e estados, que são as referências da Grécia Clássica, A relação homoafetiva, ela era uma prática comum, era uma prática estabelecida na sociedade grega, até porque havia essa ideia de que era quase um rito de passagem, um rito de iniciação de um jovem ter um mentor, né? Ter um homem mais velho que o ensinaria muitas coisas da vida, muitas coisas sobre, sei lá, pensamento, sobre cultura, sobre política, e também sobre sexualidade, sobre sexo, né? Então, era uma prática recorrente, e, embora, de fato, não houvesse nenhuma explicitação nas fontes primárias, como diz aqui o Renan Santos, é o que se pressupõe com base em outras fontes secundárias, que não são sobre Alexandre o Grande, mas sobre a cultura grega da Antiguidade no geral, ou certos momentos da cultura grega. Então, nesse sentido, o que se faz com a leitura do passado, esse é um dos grandes desafios, na verdade, de quando você vai ler a história da Antiguidade, ou mesmo do Brasil colonial, né? Quando você tem poucas fontes primárias, quando há poucas referências sobre certo assunto, em alguns casos, é você partir para inferências com base no comportamento padrão da época. Por exemplo, quando eu fui escrever um romance sobre a Cassandra de Troia, que era uma profetisa, filha de Primo, irmã do Pares e do Heitor, e você tem poucas referências sobre a Cassandra na literatura clássica, e fontes primárias, digamos assim, né? Então, sim, você tem ali algumas peças de teatro, você tem alguns mitos, mas, no geral, são recursos bem limitados. Sobre a própria história de Troia, os recursos são bem limitados, porque você tem ali uma civilização que foi destruída muito antes da cultura clássica, como a gente entende. Então, essas fontes primárias, mesmo quando existem, elas são pouco fiáveis, porque o padrão de escrita de história da época também era diferente do padrão da modernidade. Por exemplo, quando Heródoto escreve as histórias dele, ele parte de um monte de tradições orais, muitas vezes, ou de documentos, mas o modo como ele relata aquelas histórias não tem o rigor, não tem, sabe, os critérios adotados pela historiografia moderna. Basta pensar, por exemplo, o caso de Termópilas, que são os 300 de Esparta, junto com outros povos gregos, indo enfrentar os persas em Termópilas. Uma das poucas fontes primárias sobre essa batalha é o próprio Heródoto. Você tem outros autores que trabalham com essa questão, mas o Heródoto é a referência principal. Isso limita muitas possibilidades de compreensão daquela batalha, do que aconteceu de fato, de como tudo se deu naquele momento. O mesmo vale para Sócrates. Já falamos anteriormente sobre isso, como é um pensador baselar, fundamental, é um ponto de ruptura da história do pensamento da civilização ostental, e sabemos pouquíssimo sobre ele, de fato, porque tudo que nos chega, as tais fontes primárias, muitas delas atribuem a Sócrates posições ou comportamentos que nós não temos como saber se eram realmente do Sócrates ou se eram desses intérpretes de quem era o Sócrates. Como o caso do Platão, que utiliza o Sócrates como personagem em seus diálogos platônicos, e a gente tem pouco material ali para poder distinguir o que é Platão falando e o que é Sócrates falando. Isso é um fenômeno que se dá com muitos personagens históricos importantes. Basta pensar, por exemplo, sobre as batalhas do Júlio César na Galha. Ali você tem relatos que são principalmente decorrentes do próprio Júlio César. Então, assim, a própria noção da batalha, da guerra, do confronto contra os gauleses, já vem de uma visão enviesada de um general que depois se torna imperador. Então, assim, isso, como eu falei, restringe a nossa interpretação desse passado e também, como eu falei, do próprio Brasil colonial. Bem provável que, se você for estudar o período entre 1500 e 1600 no Brasil, você seja capaz de ler todas as fontes primárias existentes sobre aquele período, porque eram poucos documentos que foram produzidos, são poucos relatos existentes e aquilo ali dá uma visão bastante limitada e parcial do que acontecia. É claro que você tem outros elementos para poder compreender esses momentos, que incluem a arqueologia, ou seja, os artefatos que são desencavados, mas, no geral, os recursos são limitados, embora, como eu falei, você possa utilizar outros aspectos, outros aspectos extratextuais ou outros textos para ajudar a compreender quem era o Alexandre o Grande, por exemplo. E aí, há essa compreensão entre muitos historiadores, é quase um consenso entre historiadores que o Alexandre o Grande, se não fosse homossexual, certamente era bissexual, porque ele teve esposas, teve filho, então, assim, ele possivelmente mantinha relação com homens e mulheres. Assim como muitos gregos da Antiguidade faziam. Havia também essa ideia de que você teria prazer sexual com outro homem, mas você teria uma esposa pra reproduzir e perpetuar, assim, a sociedade, né? Pra manter a sociedade funcionando. Então, nesse caso aqui, a indignação do Renan demonstra, justamente, uma indignação com um passado que ele pouco compreende, possivelmente, e que ele tende a entender com base na ótica contemporânea dele, né? Não consegue se pôr nessa posição de, sabe, realmente acessar como era a cultura do passado. E só vale também pensar como é bizarro o comportamento desses liberais brasileiros, né? Do MBL, principalmente, como o Renan, como o Kim Kataguiri, eles são os tais liberais na economia mais conservadores nos costumes, né? Então, assim, eles se horrorizam muito com a questão da homossexualidade ou da sexualidade mesmo. Então, assim, são pessoas que, sabe, tendem a ter uma visão, pelo menos na parte de costumes, muito mais próxima dos bolsonaristas do que de liberais, de fato, né? Liberais nos costumes que tendem a aceitar que cada um age como quiser dentro da legalidade, pelo menos, né? Mas, de qualquer maneira, vale pensar aqui que, quando falamos do passado, as nossas fontes são muito restritas, são muito limitadas. E aí, só pra abrir um adendo aqui, ainda em relação ao vídeo de ontem, né? Porque eu fiz um vídeo aqui sobre anacronismo e foi a partir de uma fala da Rita Von Hunt dizendo que os monarcas franceses do século XVIII eram drag queens. Fala textual aqui, né? Tô citando textualmente aqui fala da Rita Von Hunt. E aí, eu fiz esse vídeo e o pessoal ficou bem revoltado aqui porque eu estaria distorcendo o que a Rita teria dito. E aí, estou citando aqui como disse textualmente, literalmente. A gente tá falando do rei, a gente tá falando do ministro de finanças, a gente tá falando das pessoas mais importantes do país mais rico da Europa naquele século. Eles são drag queens. E aí, eu quero insistir nesse ponto porque, durante anos, nós fizemos esse tipo de análise de argumentação a partir de falas da extrema-direita brasileira porque eles estavam pautando o discurso público, eles estavam pautando o debate público. Então, você ia nas redes sociais e, de repente, uma fala maluca da Damares ou do Olavo de Carvalho ou do Bolsonaro ou do Carlos Bolsonaro ou do Eduardo Bolsonaro ou, sei lá, do Nicolas Ferreira e assim por diante. Tem um zoológico ali de personagens na extrema-direita que sempre surgiam com falas bizarras e grotescas e muitas delas contraditórias ou irracionais. Então, a gente vinha aqui e analisava usando um filtro lógico, analítico para entender o que foi disto, partindo de princípios elementares da lógica como o princípio da não-contradição, por exemplo, que é estabelecido já desde Aristóteles. A gente está falando de Grécia Antiga aqui, tem um princípio lógico que tem pelo menos 2.500 anos de existência. E aí, aplicando esses critérios para essas falas bizarras da extrema-direita, o que a gente recebia aqui era aplauso. Todo mundo, uhu, uhu, é isso mesmo, destrói esses fascistas. Mas se a gente aplicar esse mesmo princípio, esses mesmos critérios para outras falas, a gente também vai encontrar inúmeras contradições ou erros de raciocínio, ou erros lógicos, ou erros fatuais ditos por figuras moderadas, de esquerda, figuras da esquerda radical. Então, sim, se a gente for adotar certos princípios, não há, pelo menos eu não vejo, qualquer razão para a gente relativizar esses princípios porque o grupo que a gente concorda disse uma bobagem. Então, se alguém disser que os monarcas do século XVIII eram drag queens ou se disserem que a religião é puramente metafísica, eu acho que vale sim que a gente venha mostrar aqui como isso é fatalmente incorreto ou, em alguns casos, dependendo do argumento, como o argumento não procede, como o argumento é incorreto, como as premissas são falsas, a conclusão é falsa, como você tem ali uma falha argumentativa. Não acho que a gente possa relativizar porque a gente concorda com as ideias. Inclusive, esse tipo de rigor é fundamental para que a gente possa refinar nossas próprias ideias, nossos próprios argumentos. Porque todos nós trazemos contradições naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente fala. É um cuidado que a gente tem que ter o tempo todo de compreender essas contradições, de entender por que elas existem na gente e se há um modo de reconciliar essas contradições, porque às vezes não há modo de reconciliar e isso é difícil de ser feito. Então, em muitos aspectos, a gente vai ter que lidar com as nossas próprias contradições e também como a gente expressa uma cidade de maneira mais clara e coerente de modo que a gente possa ser compreendido sem o ruído que surge da comunicação ambígua, truncada, que é uma fonte de incompreensão e de confusão e de barulho. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse esforço de acesso claro da realidade, um acesso objetivo da realidade quando possível, de expressão clara das nossas ideias. Eu tinha uma professora na pós-graduação de literatura que dizia o seguinte, quando algum aluno falava assim, mas o que o autor quer dizer com essa frase? E a professora dizia assim, olha, eu não sei o que o autor quer dizer, eu sei o que o autor disse aqui, a gente tem o texto aqui, ele disse no texto o que ele queria dizer. Então, assim, a gente só pode trabalhar com o que foi dito, não com aquilo que a pessoa supostamente pretendia dizer. É claro que quando o autor é vivo ou quando é uma personalidade viva, ela pode retificar suas posições e esclarecer o que ela disse, mas nem sempre isso é possível. Então, assim, a gente tem que fazer esse esforço, a gente pode fazer esse esforço, a gente deve fazer esse esforço de exigir clareza e de que as coisas sejam expressas de maneira bastante compreensível e que evite ambiguidades e que evite imprecisão para que a gente possa saber acessar o mundo de maneira mais acurada, mais precisa. então é isso. Então só explicando aqui minha posição que eu acho que a gente tem que usar, a gente deve adotar os mesmos critérios que a gente adotou para Olavo de Carvalho, para Bolsonaro, para Damares, a gente deve usar esses mesmos critérios para analisar pessoas do nosso campo, pessoas que a gente gosta, que a gente concorda e para nós mesmos. Eu acho que mais do que tudo é você usar critérios racionais, analíticos para compreender suas próprias ideias e como você vai defendê-las de maneira mais eficiente e mais compreensível. É isso que se trata a argumentação, como você vai elaborar a sua tese ali, você vai explicar a sua tese para que ela seja robusta e não seja confrontada ao que se demonstre que haja contradições ou falhas ou, sei lá, qualquer tipo de bizarrista que a gente via o tempo todo nas falas do Olavo de Carvalho, por exemplo. Então isso aqui é um rigor para nós, para nós. Enfim, eu quero saber de vocês o que vocês pensam aqui sobre essa publicação aqui do Renan Santos, coordenador do MBL, revoltadíssimo porque teriam representado na Netflix o Alexandre o Grande como se fosse um gay. Bem, só um parênteses aqui, eu não sou muito fã dessas séries históricas da Netflix, não. Eu acho que elas são muito imprecisas mesmo, elas são confusas, elas não têm um ritmo muito bom. Eu assisti algumas delas, assisti o sobre Júlio César, eu tentei ver da Cleópatra, não curti, não curti a representação da Cleópatra como negra, a gente falou sobre isso aqui também no canal, sobre como isso foi muito criticado no Egito, então assim, não acho que foi legal e eu comecei a assistir isso do Alexandre o Grande e também acho que é um ritmo meio esquisito, não curto. Mas não acho que seja um problema apresentado pelo Renan Santos, eu acho que tem mais a ver com aspectos narrativos dessa história, o modo como é elaborado, eu acho que é uma produção meio barata. Mas me digam o que vocês pensam aqui no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro ou pode aportar uma força e sobre argumentação lógica, sobre como expressar melhor suas ideias, recomendo a leitura do meu livro sobre isso que se chama Como Vencer no Debate Tendo Razão, que é sobre uma ética do debate e como se adota certos princípios não apenas racionais, mas também éticos para poder defender suas ideias. Link na descrição aqui, se cuide por aí e até mais. Tchau!